Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo extremamente especial, mano Extremamente especial, vocês não tem noção Ó, é o seguinte A Natália não está aqui em casa agora nesse momento Ou seja, eu estou sozinho E pra quem assistiu aí, pra quem acompanha o canal, né Pra quem já é inscrito e já tá acompanhando o canal Viu que nos últimos dias eu fiz um vídeo colocando uma câmera escondida Observando a Natália enquanto ela tava no quarto dela, né E tudo mais, e eu não estava aqui em casa E infelizmente nesse vídeo eu acabei, assim Atrapalhando uma surpresa que ela queria fazer pra mim Por causa do nosso aniversário de namoro, né Pra quem não sabe, nosso aniversário de namoro chegou A gente acabou não comemorando Então ela ia fazer uma surpresa pra mim, a gente acabou não comemorando Eu pensei o seguinte Que tal eu fazer uma surpresa pra ela Que ela nunca vai se esquecer, mano Eu nunca fiz uma surpresa dessa pra ela Nunca fiz, principalmente gravando pra vocês aqui no canal Uma surpresa linda, assim, pra ela E eu vou fazer agora pela primeira vez E eu espero muito que ela goste, velho Espero que ela goste de verdade Então, vai ser o seguinte Eu vou enfeitar tudo Eu vou comprar algumas coisas Eu vou comprar umas flores, algumas coisas assim Pra poder enfeitar tudo Pra quando ela chegar ela ter a surpresa mais, assim, doida da vida dela, sabe Então, vou levar vocês junto comigo Porque ela não está aqui em casa agora Mas mais tarde ela já vai chegar E ela tem que chegar, já tem que estar tudo pronto, mano Então, vamos lá Me ajudem nessa Porque tomara que essa surpresa dê tudo certo Vamos lá comprar os negócios, então, rapidão E vocês vão junto comigo, vem cá Rapaziada, é o seguinte Já estou indo comprar as coisas que eu preciso comprar, né Vou até acender a luz aqui, ó Pra vocês me enxergarem direitinho Estou indo lá comprar Comprar alguns chocolates, algumas coisas assim, sabe E eu estou conversando aqui com uma mulher que ela é dona de uma floricultura E ela está me ajudando Porque essa hora que eu estou fazendo essa surpresa Não tem nenhuma floricultura aberta, mano Não tem Simplesmente não existe Todas as floriculturas fecharam já Então, assim, ela vai me ajudar E vai conseguir rosas pra mim Pra eu fazer essa surpresa pra Natália, entendeu Então, assim, tenho que agradecer muito a ela Porque essa hora, mano Eu não ia achar em lugar nenhum, mano Eu não ia achar lugar nenhum pra comprar rosas Então, ela vai me ajudar Eu vou passar também em alguns lugares que ficam abertos aqui Que são 24 horas Que tem chocolates, essas coisas assim Uma surpresa não é uma surpresa Sem chocolates, né, mano E outra coisa, rapaziada Agora, o melhor de todos É o presente que eu vou dar pra Natália Vocês não tem noção, mano É um presente que custa mais de mil reais Exatamente É um presente que custa mais de mil reais Eu fui com a Natália no shopping esses dias pra trás, mano E ela simplesmente apaixonou com um vestido Que ela viu numa loja, no shopping e tudo mais Porque o vestido era muito caro E ela falou Nossa, pior que o vestido é muito caro e tudo mais Vou esperar um pouquinho pra comprar ele Quando precisar e tudo mais E aí, eu percebi que ela gostou desse vestido Ela ficou encantada com o vestido E decidi, de surpresa, comprar esse vestido pra ela Exatamente O vestido já está lá em casa Eu esqueci de mostrar pra vocês Quando eu tava lá, né Eu deveria ter mostrado o vestido Porque o vestido já é um presente Que já está comprado Eu só vim aqui agora Comprar o resto, né, mano Os chocolates Comprar rosa e tudo mais E levar lá pra casa, né Então, vou ver se eu compro tudo isso aqui agora E assim que eu tiver com tudo isso Lá em casa Eu volto com vocês, fechou? Acompanha aí comigo Que essa surpresa vai ser top, mano Rapaziada, seguinte Já estou com tudo aqui, tá Vou mostrar pra vocês agora O que eu trouxe aqui pra fazer a surpresa pra ela E olha só Aqui, primeiramente, nós temos essa rosa Maravilhosa que eu consegui agora, ó Nossa, muito obrigado A moça que conseguiu arrumar pra mim Muito obrigado mesmo Inclusive... Nossa, cheia de spins aqui Inclusive, aqui, ó Eu tenho várias e várias Por onde abre? Eu acho que é por aqui Eu tenho várias pétalas Olha só, vou mostrar pra vocês Olha só Pétalas de rosa São pétalas de verdade, tá, gente? Não é fake, não São pétalas de rosa de verdade Várias e várias Aqui, ó Pra eu fazer mais ou menos um Espécie de caminho, sabe? Com rosas Eu acho que vai ficar legal Eu vi alguns vídeos no YouTube assim Eu acho que vai ficar legal aqui também Comprei vários chocolates, né? Que ela gosta de chocolates também Tudo mais Comprei vários pra ela ficar feliz Adoçar a vida Comprei aqui o vestido Que eu vou dar pra ela É esse vestido aqui Eu só não vou mostrar por dentro, gente Porque eu não sei se ela vai querer fazer uma surpresa No Instagram dela, né? Mostrar o vestido no Instagram dela Em primeira mão e tudo mais Então eu não vou estragar a surpresa dela, né? Tá aqui o vestido Vou entregar pra ela E aí Se vocês quiserem ver o vestido Vocês pedem pra ela Mostrar lá no Instagram dela Fechou? Ó, então vamos começar A fazer essa surpresa agora Primeiramente eu tenho que tentar Colocar Fazer o caminho de pétalas, né? Vou fazer isso aqui agora Pra vocês vão me acompanhar Vocês vão ver comigo Pra ver se eu tô fazendo certo, entendeu? Vou colocar vocês aí Pra vocês irem acompanhando, tá? Nossa, eu não sei fazer isso não Ficando uma forma bonitinha Tá ficando uma forma toda bagunçada Espalha, espalha Vocês têm que se espalhar Vocês como que é? Olha só Vai jogando, ó E vai formando uma caminha, tá vendo? Com rosas Olha que bonito, mano Essa é a visão que ela vai ter Colocar pra cá também Que é o caminho da porta, né? Pra ela ver O caminho até Da porta até o quarto Olha só Ela já vai entrar aqui, ó Já vendo Esse caminho de rosas Indo até o quarto Beleza, rapaziada Agora aqui na cama Eu tenho que colocar Começar a colocar as coisas, né? Os enfeites Então coloquei aqui primeiro o vestido Agora eu vou colocar os chocolates Tem que colocar de uma forma bonita, né, mano? Tipo assim Não pode ser de uma forma aleatória Mas se bem que eu não sei Se eu vou conseguir colocar Na forma bonita, não Tá bonita, sim Agora eu coloco as rosas Assim, assim Dos chocolates, ó Vou colocar assim Porque a forma dela vê, né? Nossa, Rosa Você podia tanto olhar pra cima Olha pra cima O lasso que eu fiz Ele não tá muito bonito, não, tá? Tá assim Mas é o melhor que eu consigo fazer, ó Mas tá ficando bonitinho Tá ficando bonitinho Agora eu vou pegar umas pétalas E vou fazer assim, ó Chuva de pétalas Pela cama Tá vendo? Olha só Nossa Ô, tá ficando doido, velho Tá ficando doido? Tô gostando Olha só Tem que fazer a chuva de pétalas Desse jeito Aqui também Deixa eu continuar aqui, ó No chão também Pra juntar Com aquele caminho ali, ó Que entrou no quarto Tá vendo? Eu tava com medo de não dar pétalas pra cama Então Eu tinha economizado no caminho Mas agora que deu Dá pra completar aqui pro caminho Vamos lá Falta só mais um pouquinho Esse meio aqui Mano, acho que deu, hein? O que vocês acham, rapaziada? Olha só Já deu Ela vai chegar aqui E já vai ter Essa surpresa aqui pra ela, ó Chocolates Uma linda rosa de verdade Com a caixa com o vestido Que ela ama Na verdade ela ainda não ama, né? Porque ela nunca teve Mas agora ela vai ter Então ela vai começar a amar Rapaziada Coloquei uma luz aqui mais amarelada Pra ficar um climazinho mais gostoso Olha só com essa iluminação Como que agora fica uma coisa mais confortável E as pétalas entrando pra lá Inclusive Vou fechar as portas aqui, ó Os outros cômodos Porque eu não quero que desfoque Eu quero que ela já venha E já entre ali direto Vou fechar até a porta aqui do banheiro também Beleza, rapaziada Então agora é o seguinte Eu vou lá buscar a Natália, tá? Eu vou inclusive levar essa venda aqui Que ela já tinha É pra dormir Vou levar essa venda E vou entregar pra ela Pra ela vir vendada, entendeu? Porque aí quando ela chegar ali na porta Eu falo pra ela tirar a venda E aí ela vai ter a surpresa que ela merece, né? Então, mano, já deixa o like se você tá até aqui Porque, mano, sério Eu nunca tinha feito isso na minha vida E eu não sei nem se vai dar certo Se ela vai gostar Então já deixa o like Pra pelo menos me apoiar aí Fechou? Rapaziada, seguinte Já estou aqui agora com a Natália E, mano, amor É o que eu falei pra galera É uma surpresa pra você, tá? Você já tá contando que é surpresa? Não É uma surpresa Você já sabe que é uma surpresa Chegando lá em casa Você vai ter uma pequena surpresa Meu Deus do céu Nem muita coisa também, não Não fica achando também que é um carro Nossa senhora Calma Mas é só uma lembrancinha Pra não passar batida Nossa aniversário de namoro Que eu estraguei É de aniversário de namoro, meu bem Eu estraguei nossa aniversário de namoro Na verdade eu estraguei A surpresa que você ia fazer pra mim De aniversário de namoro E agora eu estou o quê? Estou me reconsiderando Me... Re... Redimindo Redimindo Caraca, eu vou ser perfeita Olha só como é que você me vê Ah, não Eu tô ansiosa Eu vou chegar agora Pois é Fica tranquila Nós já estamos chegando Rapaziada Seguinte Chegamos aqui em casa Já estamos no elevador E amor? Pode chegar? Toma Você vai ter que se vendar Isso Vai ter que colocar uma venda Coloca a venda Ih, você não pode ver nada Da parte... Essa é a ideia Nossa Tá vendo alguma coisa? Quanto vocês tem aqui? Errou Tá ótimo, meu bem Agora se prepare Pra melhor surpresa De todas Ligamos Vai, meu bem Vai de boa Vira pra esquerda Isso Vai andando Vai Agora pera Eu vou destrancar a porta Calma A porta tá lá na sua frente Espera, deixa eu abrir Entra E fica aqui na porta Me ajuda Vem Isso Aqui? Aí, parou Aí Parou Deixa eu fechar aqui Ai Deixa eu fechar aqui a porta Sentiu? Não, não tira a venda ainda não Calma Deixa eu ver o ângulo melhor aqui Pra te mostrar Calma 3, 2, 1 Vai Tira Que lindo, meu bem É pra seguir o caminho das rosas Eu amei Você gostou? Eu quero abraço já Oh, meu Deus Eu amei Mas calma Ainda nem é a surpresa maior Tem que seguir o caminho? Tem que seguir o caminho Vai, segue o caminho das rosas Vai de boa Eu quero pisar Que eu tô com dó Agora acende a luz Ah, que bonitinho É presente pra... Ai, uma flor Olha isso Eu amo De verdade É uma rosa Na verdade São três, na verdade Eu amei Custei pra arrumar isso Sério? Sério Porque eu arrumei isso já de noite Oh, eu juro Eu não imaginava Chocolates Que você ia querer comer Hum Gostou dos chocolates? Eu amei Você amou? Aqui, ó Um vestido Aquele que você amou Ah, meu bem Eu gostei muito Você gostou mesmo? Eu amei muito Obrigada, meu bem Eu amei muito De verdade Sério Você gostou do vestido? O vestido é o principal Eu comei a rosa Por que você não tá mais feliz? Eu amei tudo Eu achei que você estaria mais feliz Eu amei, meu bem Eu falei que esse vestido Custa mais de mil reais Você ficou louca com ele? Custa mais de mil reais? Sim Eu fui lá comprar Quando você gostou Eu não vi o preço É, mais de mil reais Bem Mas pelo menos você gostou, meu amor Obrigada, meu amor Eu amei Eu tô sem reação Eu amei muito Me dá um abraço É sério Eu amei a rosa Eu amo rosa Eu amo o vestido Eu amei tudo Eu tô sem reação Gostou da surpresa? Eu tô perdoada Por ter colocado uma câmera de segurança Aqui no quarto? Tá Perdoada Jura? Eu juro É, galera Eu acho que eu já consegui o perdão Mas ainda tem outra surpresa Que eu não falei Oh, meu bem Outra Tem outra surpresa Inclusive a galera ainda não sabe Você coloca esse vestido agora Porque a gente vai sair pra jantar No restaurante mais chique da cidade Você tá zoando? Sério? Na verdade Eu tô toda desarrumada Não precisa ser o mais chique, né? Pode ser no restaurante É, você já gastou Não precisa também ser o mais chique Gastou muito dinheiro Mas vai ser um restaurante chique pra você Pra você poder comer Negustar de boa Negustar E utilizar o seu vestido Da melhor maneira possível Eu amei, meu bem De verdade Muito obrigada Gostou mesmo? Eu amei É, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Não vou mostrar a gente lá no restaurante não Se vocês quiserem ver a gente no restaurante Entra lá no meu Instagram Que provavelmente eu vou postar, tá? Mas entra lá no meu Instagram Que se for no mesmo dia Você vai ver a gente lá no restaurante De boa E ela comendo E usando esse vestido Que é maravilhoso, né? Então é isso, rapaziada Muito obrigado pra todo mundo Que acompanhou até aqui Esse momento foi incrível Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida E eu espero que vocês tenham curtido Igual a Natália curtiu, né? Então é isso, rapaziada Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau Tchau.